Olha só fazendinha aqui da cidade cenográfica do São João de Maracanã tem até animais de verdade Mostra aí, que legal. Vem aqui com a câmera pra mostrar como é legal. Cigãs, galinha japonesa Cabrito aqui, cabrito. Olha só os boi aí, olha só. Que legal a mão. Muito legal, cara. Vocês tem que vir com a família pra conhecer como tá legal isso aqui. A fazendinha do São João de Maracanã. Valeu, galera.